Olá, gente! Good morning! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será bem curtinha, porque trabalharemos apenas o texto que foi passado na última aula e terá uma pequena revisão do que cairá na nossa prova de quinta-feira, dia 4. Vamos começar? Para iniciarmos, vamos começar com o nosso texto. Vocês perceberam que algumas palavras estão em destaque? Essas são as palavras cognatas, da qual já falamos nas aulas anteriores. As palavras cognatas têm uma escrita parecida com o português e significam exatamente aquilo que parecem em nossa língua. Sabendo disso, você já sabe automaticamente a tradução dessas palavras, o que pode te ajudar a descobrir, antes de ler o texto, sobre o que ele está falando. Observar a imagem também ajuda muito. Aqui vemos a imagem de uma pessoa, no caso, Leonardo da Vinci. Então, o texto deve estar falando sobre ele. Vamos começar a leitura? Did you know? Você sabia? Leonardo da Vinci wrote from right to left. You needed a mirror to read his handwriting. Leonardo da Vinci escrevia da direita para a esquerda. Você precisava de um espelho para ler o que ele escrevia à mão. Ele era um gênio. Ele podia escrever uma sentença ou uma frase com sua mão direita e uma sentença diferente com sua mão esquerda. Vocês estão percebendo como as palavras destacadas são parecidas com o português e tem essa mesma tradução? Essas são as palavras cognatas que nos ajudam a entender um texto. Ele desenhou planos de arquiteto ou planos arquitetônicos, mas nunca construiu um prédio. Ele perdeu a maioria de suas pinturas e desenhos que fez em Milão. Ele tinha muitos talentos. Ele fazia modelos e em seus cadernos haviam planos para um tanque, um helicóptero e um submarino. Suas observações científicas estavam 100 anos à frente do seu tempo. Então, quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi um gênio. Foi um inventor com vários projetos em diferentes áreas, sejam elas nas artes, na engenharia ou na arquitetura. Agora sobre nossa prova, aqui nós temos uma revisão bem breve sobre o nosso assunto da prova. Pronomes pessoais, he, she e it. Como já foi dito e como vocês podem ver, o he é utilizado para fazer referência a sujeitos masculinos. O he é igual a ele. O he se traduz como ele. Sempre que houver um nome masculino, de homem ou de menino, vai-se usar o he, porque o he se traduz como ele. O she é utilizado para fazer referência a sujeitos femininos. She igual a ela. Sempre que houver um nome feminino, de mulher ou de menina, vai-se usar o she, porque o she se traduz como ela. E o it é utilizado para fazer referência a animais, objetos e fenômenos da natureza. O it não é masculino nem feminino. Sempre que for algo que não é homem nem mulher, menino ou menina, e for um objeto, um animal ou um fenômeno da natureza, como a chuva ou o vento, vai-se usar o it. Por hoje é isso, pessoal. Hoje não terá homework para vocês poderem estudar para a nossa prova e para entregar as atividades caso esteja faltando alguma. Lembrem-se que a entrega das atividades vale 6 pontos e a prova apenas 4. Vejo vocês quinta-feira, dia 4, para fazermos nossa prova. Bye-bye!